Não depoimento aí, tia. Só porque você quer que eu fale, meu amigo. Eu quero falar que nessa virada de âmbito, a natureza faz por causa da gente. E é por isso que eu amo a natureza. Por isso eu vou cantar uma música só preenchendo o meu amigo, com a toquinha. Ah, me dá vontade. 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 Ah, me dá vontade.